Amor igual ao seu eu Nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se mede Amor que não se pede Que não se repete Amor Amor que não se mede Amor que não se pede Que não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao seu eu Nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se mede Amor que não se pede Amor que não se repete Amor que não se pede Amor que não se repete Amor Amor que não se repete 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 Eu sei que eu fui embora e agora eu quero você De volta pra mim, amor, igual ao seu Eu nunca mais querei Amor que eu nunca vi, igual Que eu nunca mais Na guitarra, mini chapi A guitarra, mini chapi Bicho solta